Estreou na Netflix o novo filme Ruído Branco? É um filme importante para Baalbek, pois é o primeiro lançado pelo contrato de parceria oficial com a Netflix, embora o diretor tenha feito filmes com o streaming no passado. Baalbek decidiu fazer da Netflix sua casa, ao longo prazo, quando assinou um contrato onde irá escrever filmes exclusivamente para a Netflix nos próximos anos. Baalbek diz em entrevista, Quando comecei na indústria cinematográfica, sonhava em ter uma casa. Levei cerca de 25 anos, mas valeu a pena esperar. Eu não poderia estar mais emocionada por fazer filmes como Ted, Sarandos e Scott Stamber, e todos na Netflix, que são colaboradores, amigos e familiares maravilhosos. Baseado no livro Ruído Branco, The Don DeLilo, o longa aborda os dramas de uma família norte-americana contemporânea e suas tentativas de lidar com os conflitos mundanos da vida cotidiana, além de buscar compreender os mistérios universais do amor, morte e a necessidade de buscar felicidade, mesmo em um mundo incerto. Com seis indicações ao Oscar, incluindo o Melhor Filme, Melhor Ator para Adam Driver e Melhor Roteiro Original para Baalbek, o diretor usa, de certa forma, o sucesso do seu último filme, para ajudar a impulsionar Ruído Branco, uma adaptação do romance de 1985, de Don DeLilo. Então é isso pessoal, super recomendo esse filme, é melhor vocês assistirem, e aí depois vocês me contem o que vocês acharam do filme. Não esqueçam aí de ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Está disponível esse filme na plataforma streaming da Netflix. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho